Éramos, 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 éramos a carretina, a cajuína cristalina em Teresina Então essa segunda mesa de caráter internacional discute a medicalização no contexto neoliberal que escondida em discurso neutro e objetivo desqualifica sujeitos copitando pautas de modo nocivo Para ajudar a entender um tema tão desafiador, uma psicóloga, um sociólogo e um historiador. Jaqueline do Brasil, Hugo do Chile e Jorge Humberto Colombiano. Todos três pesquisadores latino-americanos. É difícil ficar nesse sentido depois da mesa anterior. E retomar, acho que a partir dos impactos que nós tivemos com essas falas de vida, de luta e, por que não, altamente transformadores. Então é um desafio que eu vou tentar dar conta. O tema da mesa, então, é de qualização a quem será que se destina. Desqualificação do sujeito em tempos de neoliberalismo. Eu estou muito contente de estar neste lugar. Então, além de psicóloga, pesquisadora brasileira, eu faço parte do Fórum sobre Medicalização e Educação da Sociedade. E minha fala vai ter essa intersecção entre meu lugar de pesquisadora e de militante do Fórum. E é com isso que eu quero fazer minha apresentação. Nessa ideia da gente pensar sempre na possibilidade da síntese entre pensamento e ação. Ou, melhor dizendo, como dizia Grant, a necessidade da gente ter o pessimismo do pensamento e o otimismo da ação. Então, esta é um pouco a cara da minha fala. E aí, não preciso dizer, retomando, os tempos que vivemos, a ideia de que vivemos em tempos sombrios. Já foi retomado aqui inúmeras vezes. A Lígia já colocou na apresentação a questão dos cortes. E são cortes de verbas e cortes na carne. que nós estamos sentindo, da violência que se abate, dos processos em que nós temos as políticas, direitos sendo perdidos a pleno vapor, congelamento das verbas para a saúde, educação e sociais por 20 anos. Nós, da universidade, temos sentidos, e todos nós temos sentidos isso. E esses tempos nos fazem uma alerta de que direitos nunca estão consolidados. A conquista por direitos são construções provisórias que se materializam nos anseios e nas ações humanas. Nós precisamos estar atentos, porque direitos não são naturais, são conquistas da nossa vida. E o que isso tem a ver com o neoliberalismo? Quando se fala em neoliberalismo ou em políticas neoliberais, há que se tomar dois cuidados, para não cometermos dois esquívocos. Primeiramente, tomar o neoliberalismo com uma realidade completamente nova, perversa, que retira de cena, então, diversas conquistas sociais e produz exclusão de um grande contingente de pessoas, como se anteriormente vivêssemos uma sociedade harmônica e igualitária. Essa é uma visão que acaba sendo sobre o senso comum do neoliberalismo. O problema é que estamos no mundo neoliberal, como se até então não houvessem problemas. E também acaba sendo uma visão que acaba, às vezes, abarcando alguns movimentos sociais e até a própria universidade. Então, esse é um equívoco constante. A ideia de que o neoliberalismo é uma situação absolutamente nova e que antes era possível harmonia. O segundo equívoco seria negar a existência do próprio neoliberalismo em geral, já que ele seria compreendido, em larga medida, como uma mera repetição do capitalismo e, portanto, não traria nenhuma novidade. Ou, então, negar a existência do neoliberalismo em países periféricos, como o Brasil, como o Colômbia ou como o Chile. Pois, se o neoliberalismo se caracteriza como o desmonte de um estado do bem-estar social, como falar de um projeto neoliberal num país que nunca viveu essa realidade? Quando eu estou afirmando isso, eu quero que a gente, então, preste atenção para as peculiaridades do neoliberalismo na América Latina e no Brasil em particular. E até é interessante pensar que nós vivíamos dizendo que o Chile era o laboratório do neoliberalismo a partir da ditadura de Pinochet. Então, a partir de uma forma muito violenta, foi implementado como modelo a ser seguido pelos demais países do mundo. E, a mim, me parece que hoje, pós-golpe de 2016, o Brasil vem se transformando no novo Chile, guardadas as devidas proporções em termos de violência, não em termos disso, mas em termos da entrada de formas de precarização do trabalho modelares no campo da América Latina. da precarização mais absoluta da quarteirização da ausência de direitos. Me parece que o Brasil traz um novo modelo para um novo neoliberalismo que está se abatendo sobre a América Latina e outros países do mundo. E, aí, eu queria apontar a faceta totalitária do neoliberalismo brasileiro que resulta, entre outras coisas, na desmoralização dos trabalhadores, dos funcionários públicos e de tudo o que é público, inclusive a universidade, onde nós estamos, nesta casa. E que tem como resultado a destituição da fala dos sujeitos sociais e a anulação da política. Então, esse é o caminho que eu quero seguir. A ideia da destituição da fala provocada como uma ação política do neoliberalismo. E esta faceta autoritária vem sendo acentuada no mundo como um todo após as rebeliões que se deram no início do século XXI em todo o mundo. na primavera árabe, se a gente vai pensar, na Turquia, ocupar nos Estados Unidos, mas também no Brasil, nos últimos anos, em especial pós-golpe. Ao mesmo tempo, o ultra neoliberalismo vai abrindo novos flancos para a mercantilização de tudo o que é possível mercantilizar. Coisas que até, então, não eram mercadorias, vão se convertendo pouco a pouco em mercadoria. E aí eu não vou tecer aqui longas digressões sobre o neoliberalismo. Se quiserem, meus colegas que são da sociologia e da história, acho que teriam melhor condições de fazê-lo. Mas eu queria atentar para algumas características, enfatizar algumas características do neoliberalismo nessa exposição. entre elas, a ideia de que não é necessário falar da questão da fetigização total, da primazia do capital financeiro, mas o fortalecimento do setor de serviços, da terceirização e da quarteirização, a precarização do trabalho, o modelo de trabalho do Uber, que é tão interessante porque o motorista do Uber, ele acha que ele controla o seu próprio tempo e o seu próprio trabalho, mas, na verdade, ele não tem controle nenhum, ele é absolutamente controlado, porque desde que ele liga aquele aparelhinho lá, o GPS, a Uber sabe até quando ele vai no banheiro. E, por outro lado, ele tem nenhuma possibilidade de proteção em relação ao seu trabalho. O carro quebra é ele que tem que ser a ver, ele não pode trabalhar, ele é chamado de acordo com o trabalho. E nós estamos vendo que esse modelo é o modelo que vem se ampliando para outras formas de trabalho, inclusive do professor. Já estamos falando do professor Uber, que fica esperando ser chamado para trabalhar quando alguém quiser que eles trabalhem. Bom, então, a questão da precarização do trabalho, a primeira. A segunda, os direitos que se convertem em serviços privados regulados pelo mercado, ou seja, tornam-se uma mercadoria acessível apenas a quem pode pagar por ela. deixa de lado a ideia de universalidade contida nos direitos. E, em terceiro lugar, o que eu queria apontar, que é particularmente importante nessa exposição, o acirramento do individualismo e da competitividade em detrimento de formas de organização coletiva e a responsabilização individual. Nós somos a ideia do empresário de si mesmo, A consequência disso, a adoção de políticas de desmonte do setor público e ampliação do setor privado, supressão de direitos sociais, enfraquecimento de sindicatos, com graves efeitos para as políticas públicas de saúde, de habitação, de educação e com repercussões desastrosas, inclusive subjetivas na vida de milhões. E aí, qual que é o recorte que eu vou dar na minha fala? É o campo da educação. Vamos pensar na questão da medicalização, da educação e suas relações com o neoliberalismo. O que a gente vê na educação, ultimamente? Justamente, o aprofundamento dos processos de mercantilização e privatização da educação. Na verdade, o que a gente vem vindo é o mercado educacional, atualmente, o mercado educacional, ele compreende não só o pagamento por cursos, mas o pagamento por material didático, por modelos pedagógicos, o mercado da formação. Então, é um mercado altamente lucrativo. No Brasil, a gente vê, sobretudo, em nível universitário, a compra de grandes corporações que compram em outras escolas. Mas, para vocês terem uma ideia do que significa o mercado da educação, é um mercado que faz girar o dobro do dinheiro do mercado mundial de automóveis, atualmente. Então, essa é a cara do mercado educacional. E esse, então, é uma característica forte, atualmente, da educação, ao mesmo tempo em que a gente tem processos de enfrentamento de todo tipo e dessa mesma realidade da própria educação. Em relação às políticas públicas, a escola é palco de lutas. Falar de políticas educacionais é falar, por exemplo, de reformas antidemocráticas, de cunho privatizante, realizadas de cima para baixo, efetivadas ou não, e das formas de enfrentamento e resistência, como temos visto, por exemplo, com a base nacional como curricular, que a semana passada teve um dia de boicote dos docentes do que era para ser a apropriação dessas bases. Mas também a reforma do ensino médio, que retira a possibilidade, faz uma divisão maior ainda do que é o ensino médio para as classes populares e o ensino médio nas escolas de elite, que foi palco de contraposições dos próprios estudantes que ocuparam as escolas contra a reforma do ensino médio. A luta contra, por exemplo, a reorganização das escolas baseada no fechamento de muitas salas de aulas de escolas, como a gente teve no caso de São Paulo, e a contraposição a isso com as ocupações que aconteceram em 2014, 2015. A contraposição, a ideia da entrega das escolas às organizações sociais, como ocorreu no estado de Goiás e também a contraposição dos estudantes e alunos que também ocuparam as escolas em Goiás. E a tentativa de implementação de um sistema de alfabetização comprado de uma empresa como foi aqui em Salvador, que resultou em boicote dos docentes e a retirada desse pacote do próprio projeto do ensino municipal. Então, as formas de contraposição são muitas. Entre elas, a gente vê boicote de professores, ocupação das escolas pelos estudantes e são, então, formas coletivas de reinventar uma escola e também de reinventar-se a si mesmo. No processo da luta pelo direito que é a educação, afirmar a importância da educação, é muito interessante a gente pensar que é justamente onde a escola está mais sucateada, no nível que a escola está mais sucateada, mais esquecida que é no ensino médio, que a gente tem as formas de reinventar essa escola que foram os estudantes secundaristas que ocupam as escolas e transformam aquilo no que eles falam que é aulas que eles não têm todos os dias e discutem a respeito das coisas mais interessantes. É onde aquilo parece que a escola foi esquecida? Onde a escola parece esquecida, onde parece que não há importância, que os alunos vieram dizer, falaram assim, a escola tem importância sim, não vamos admitir que fecha a escola, não vamos admitir que diminua o conteúdo aos quais nós teremos acesso e mais que isso, em ato, nós estamos inventando uma escola que não existe pelas ocupações, mesmo numa escola sucateada e historicamente excludente. Bom, então, se escola é palco de lutas e essas lutas têm as marcas do momento político em que atravessamos, quais são as relações dessas políticas educacionais com a medicalização no tema desse seminário? O que que medicalização da educação do nosso encorte tem a ver com o neoliberalismo? Essa é uma pergunta que a gente se faz pelo tema da mesa. O que revela a medicalização? O que que a medicalização, na verdade, revela sobre a realidade da escola na atualidade e a realidade da sociedade atualmente? O que que esses processos nos trazem? E aí, me parece que a medicalização, ela traz repetições e novidades em relação ao que a escola vem, como a escola vem se estruturando no decorrer da história brasileira. A medicalização da educação aparece como uma das formas com que se materializa e se atualiza a responsabilização do indivíduo. Se esse fenômeno não é um fenômeno recente, ao contrário, ele é o marco da escola, é notória a força que ganha na atualidade. a questão da responsabilização individual. Sua penetração, então, nos dias de hoje, revela algo da própria realidade contemporânea. Aos que se debruçam sobre o tema, cabe indagar. O que o fenômeno da medicalização revela, então, sobre a realidade social em geral e sobre a realidade da educação em particular? Que continuidades e descontinuidades a medicalização deixa entrever com relação aos processos de exclusão na escola e exclusão da escola? Esse, então, é um aspecto. O segundo aspecto é o aprofundamento dos processos de mercantilização das relações sociais num mundo em que transforma cada vez mais tudo em mercadoria. Então, se a gente pensar que a intersecção entre medicalização e escolarização, ela serve muitas vezes a interesses mercantis. Por exemplo, a gente pode ver a questão dos interesses da indústria farmacêutica no campo educacional, a disseminação de um mercado da formação, quer dizer, porque eu nunca estou pronto, a gente, eu tenho que ter uma formação, eu tenho que fazer uma faculdade para ter acesso ao mercado e mandar um empregado, mas essa formação ela não é suficiente, então eu tenho que fazer pós-graduação, mas isso não é suficiente, eu tenho que fazer em inglês, mas isso não é suficiente, eu tenho que estudar francês, isso não é suficiente, eu tenho que saber informática, mas não é suficiente, eu tenho que me atualizar, fazer cursos de atualização, parece mais a corrida do coelho da Alice, está sempre atrasado. Então, ou a gente está velho demais ou novo demais, jamais prontos. e a ideia da produção de sujeitos consumidores do mercado educacional e de pílulas também, como alunos, professores e pais. Na abertura das escolas para a entrada de especialistas de grupo de associações de cunho privado e na própria privatização da educação. Vou dar um exemplo aqui, que acho que ele é bastante esclarecedor das continuidades e das descontinuidades desse processo. Dentro do fórum sobre medicalização, eu faço parte do Núcleo Metropolitano São Paulo. E uma das nossas lutas eternas, que ocorre praticamente anualmente lá em São Paulo, é que todo ano aparece um projeto de lei, seja na Câmara dos Vereadores, seja na Assembleia Legislativa, que pretende diagnosticar e tratar de algum suposto transtorno de estudantes das escolas públicas. Aliás, com o próprio nascimento do fórum sobre medicalização, ele vem a partir de um projeto de lei com esse caráter, a ideia de que todos os alunos da rede pública do município de São Paulo, deveriam ser diagnosticados de dislexia. Acontece que isso faz anos e todo ano vem um novo projeto muito semelhante ao anterior e vamos lá, nós do Núcleo Metropolitano, a Câmara, conversar com os vereadores, conversar com quem quer que fez, fazer movimentos e tal e tentar impedir que esse projeto seja aprovado. E, mais uma vez, isso aconteceu na virada de 2017 para 2018 e ainda está em ação em 2018. Só que, dessa vez, havia um detalhe que é bastante interessante da gente pensar o que isso tem significação entre medicalização e neoliberalismo. Havia duas modificações no projeto. A primeira era que um projeto mais genérico, já era de uma tacada só. A ideia era que todos os alunos passassem por detecção de dislexia e transtorno do déficit de atenção. Você não tinha mais a divisão. Vamos botar tudo junto. Então, trata-se de um projeto de lei para identificação, tratamento e acompanhamento de educandos com dislexia e TBH na rede municipal de educação e tomar outras providências. E a outra novidade, com um detalhe que não é mero detalhe, efetivamente, era a ideia que esse projeto também implicaria na capacitação permanente dos educadores para que tivessem condições de identificar os sinais desses transtornos. E, para isso, a Secretaria Municipal de Educação deveria ofertar parcerias com a rede privada para a oferta de cursos de capacitação e treinamento. Então, aqui nós temos uma novidade em relação à repetição que vinha se dando que é muito importante da gente atentar. Quer dizer, é o processo de medicalização com possibilidade de ampliação dos processos de privatização e de mercantilização da educação e de... é bem muito. Vamos abrir o mercado para treinamento da iniciativa privada dos professores para identificarem esses supostos transtornos. Então, esse aspecto. Um outro é que a própria disseminação da medicalização da educação na atualidade parece revelar uma mudança no caráter da própria educação escolar. Bom, se a gente perguntar para que serve a escola, vai ter várias respostas distintas. mas a gente pode pensar que a escola historicamente teve um papel de forte disciplinamento. A escola promove disciplinamento. Só que quando nós vamos para as escolas hoje em dia, o que a gente vê é que esse disciplinamento está um pouco falho, entre muitas aspas. Porque até a gente pode falar qual é o papel da escola, mas a reformação que a gente tem o tempo inteiro de professores, de estudantes, de pais, é que é uma grande indisciplina na escola. Sobretudo as escolas dos centros urbanos. Notadamente a escola pública, mas não somente. Então, parece que a escola vem progressivamente perdendo sua função disciplinadora. ainda que essa sua função não consegue mais dar conta da função disciplinadora da maneira que dava. Então, a indisciplina dos alunos e a perda de autoridade do docente aparecem como uma das queixas mais frequentes dos educadores. Inclusive, é motivo de adoecimento efetivo dos professores que falam que eles não têm controle mais de nada. Porque o único controle que a gente tem aqui é a Lígia, que fez a tese dela sobre progressão continuada e vai pensar que o único controle que eu tinha era poder reprovar o aluno, agora nem esse eu tenho. Então, você tem uma ideia de perda de controle e a indisciplina serve como uma forma de reação a uma realidade muito clara. Eu sou supervisora de estágio na Universidade Federal de São Paulo no campus da Baixada Santista e várias escolas nas quais nós temos alunos. As salas de aulas falam nós somos as mais disciplinadas. Aqui, nenhum professor consegue dar aula. Isso é uma coisa muito bem vista. Então, a questão do disciplinamento ele é um pouco está difícil. Na verdade, é isso. E nessa hora que então está difícil, será que o arrefecimento da função disciplinadora da escola não teria como contrapartida o disciplinamento químico produzido por uma escola sucateada produtora dos processos de exclusão um pouco mais sutil que não é só sair da escola? Quer dizer, nós precisamos continuar disciplinando. A gente disciplina de outra maneira agora, que sempre esteve lá, mas agora de uma maneira mais enfática. O crescimento vertiginoso dos diagnósticos de transtorno de déficit de atenção e piratividade e transtorno opositor desafiante, aliás, agora eu faço parênteses, quanto transtorno opositor desafiante nós vimos aqui nesta tarde. a gente tem visto o crescimento gigantesco desses diagnósticos e bem como a sua contrapartida medicamentosa. Não necessariamente, mas ela está aí, alicerçam essa questão que eu estou colocando por aí, será que isso não teria relação com o enfraquecimento do papel disciplinador da escola? somado aos estudos que apontam a disseminação do disciplinamento químico nas instituições totais em nosso país. Por exemplo, aí, no relatório de 2006 da Ordem da OAB, do Brasil, Ordem dos Advogados do Brasil e do Conselho Federal de Psicologia aponta que em alguns estados, como o Rio Grande do Sul, 80% dos adolescentes encarcerados em unidades de internação para a adolescência em conflito com a lei, eram medicados com o antipsicótico sedativo, comumente utilizado para amainar sintomas da fase maníaca do chamado distúrbio bipolar. Então, a gente vê a questão do disciplinamento nessas instituições. Bom, e ainda que num contexto que a gente está de ataque aos direitos, a gente vê o endurecimento das ações de controle, disciplinamento, seja através do uso da força, da violência, da repressão, mas também através de formas um pouquinho mais sutis como o apesiguamento químico. Atrelado a um discurso ideológico que transforma atitudes contestatórias em patologias individuais. Aliás, e isso não é novo, né? Eu me lembro se a gente pega a bibliografia sobre a questão da deficiência mental em sua aquela deficiência que é a mais sutil, que estaria na borda, né? Havia a ideia em ter no início do século XX, né? 1916, 1917, 1918, a ideia de que a gente devia controlar muito bem esses tais deficientes porque eles seriam presas fáceis para entrar entre as colunas dos bolcheviques e toda espécie de revolucionários, né? Por isso precisávamos transformações no que o processo de medicalização revela dessa realidade, que novidades que ele traz. Mas além do que o processo revela, eu queria contar um pouco sobre os efeitos desse processo em pessoas concretas, que a gente vem fazendo também isso ano fórum há sete anos. Em relação ao transtorno do déficit de atenção e interatividade, nós temos já o acúmulo de luta que resultou em formas de controle, por exemplo, da dispensação do metilfenidato tradicionalmente usado em crianças diagnosticadas com déficit de atenção, né? E aí é interessante como essa crítica ela traz de um lado controle, mas formas também de reatualização até mais perversas do próprio processo, né? Com maior poder de silenciamento da voz do corpo. A universidade, eu sou professora, a Universidade Federal de São Paulo, no campus Baixada Santista. Santos é uma cidade portuária que fica a 80 quilômetros de São Paulo e que tem uma realidade extremamente desigual, né? É um dos maiores pibes do estado, ao mesmo tempo é a região onde eles têm o maior índice de mortalidade materno-infantil. e o que a gente tem visto em Santos é a substituição gradativa do metilfenidato como para as crianças com supostos transversos de atenção pela risperidona, que é um antipsicótico atípico. O que é antipsicótico atípico? É uma denominação para os novos medicamentos, utilizado para tratar esquizofrenia. por exemplo, entre 2009 e 2012 houve aumento de quase 600% na dispensação do metilfenidato na Prefeitura dos Santos. E ainda que a risperidona não seja indicada para uso pediátrico, mas só a partir dos 13 anos de idade, não é difícil a gente encontrar crianças do ensino fundamental 1 e até mesmo da educação infantil fazendo uso regular de respiridona. Imagina o que é isso, um remédio usado para tratar esquizofrenia para uma criança de 3, 4 anos de idade. E aí foi feito um estudo, um trabalho de mestrado com profissionais da saúde de Santos, inclusive daqueles que dispensavam medicações para crianças com suposto problema de aprendizagem. e é interessante a gente ver como que isso é uma resposta e a gente saber as respostas possíveis a lutas em relação à medicalização. Então, por exemplo, vou citar algumas frases desses profissionais da saúde. O pessoal caiu matando na ritalina, então quando não dá certo, vai risperidona. As crianças tomavam ritalina por causa do transtorno de conduta. Eu entrei com risperidona e o sucesso foi de 100%. Você pega uma criança que está nessa atividade toda, ela faz uma hiperatividade dopaminérgica. Diminui essa atividade dopaminérgica, amarra uma bola de chumbo química no pé desse menino para você poder ter acesso de educação comportamental com psicólogo, com tudo que você precisa. E daí eu quero contar, o que é isso? Vou trazer aqui a minha companhia um garoto chamado Gustavo. Gustavo tem nove anos, é aluno do terceiro ano de uma escola municipal de ensino fundamental. Transferido, ele chegou à escola em que eu oriento estágio em maio, ou seja, vários meses após o início do ano letivo. Em menos de uma semana, tomou o lugar do João como o terror da escola. saia constantemente da sala de aula, mostrava a língua para professores e para colegas, xingava, chutava canelas desavisadas, tocava o terror. ao mesmo tempo fazia as lições, até o momento em que voltava a aterrorizar. Fazendo parte da lista de crianças laudadas e com o pretexto de que estaria no período de adaptação, solicitavam que viessem buscá-lo mais cedo e todos os dias. O João nunca ficava o tempo inteiro na escola. com isso, Gustavo sequer conhecia a quadra de esportes da escola, escondida no último andar do prédio e na última aula do período. Um dia, os estagiários levaram o João para conhecer a quadra. O menino ficou radiante e foi apresentar-se gentilmente para a professora de educação física que ele não sequer conhecia. O pedido para frequentar essa aula não sutil efeito. Após dois meses de escola, Gustavo continuava em período de adaptação, continuava a sair mais cedo. Mas nesse período uma mudança aconteceu. As reclamações constantes sobre o mau comportamento do menino renderam uma mudança no horário de administração de sua medicação que era a risperidona. Gustavo, então, não era mais visto pelos corredores da escola. Ele apenas dormia. No recreio, na mesa do refeitório, dormia. Na sala de aula, até se esforçava para fazer a lição, mas de repente soltava um grito e desabava. Era impressionante a declaração. Ele sempre falava ah! Caía dormindo. Apagava. Estava preso a bola de chumbo referida anteriormente. Sua professora se angustiava, dizia eu reclamava do Gustavo, mas era porque ele não estava aproveitando a escola. Mas agora ele não está aproveitando nada mesmo. Zero. E por que eu trago aqui o Gustavo, como a gente pensar no Gustavo como um caso emblemático que concentra responsabilização individual, retirada ou ausência dos direitos no caso da educação, primazia de interesses mercantis que parte pelo campo da medicação, que não é sinônimo de medicalização, mas que aqui tem isso, e silenciamento. Implica no sofrimento, exala a violência, traz as marcas da opressão, resulta em uma existência impedida, como a gente ouviu no título da mesa e nas falas da primeira mesa. Aliás, até eu acho que seria melhor dizer uma existência espoliada, porque a escolha das palavras não é o acaso. Quando a gente fala em espoliação, a gente está falando em uma determinada forma de relação social. Uma existência que não pode ser se não em um outro mundo possível, para a gente também tornar outra palavra e outro mote que é do Foro Social Mundial que vai pensar em outras formas possíveis. Então, nesse sentido, revela também a radicalidade da luta anti-medicalizante. A luta contra a medicalização da vida é luta anticapitalista, como é a luta do movimento irmão, por exemplo, que é o movimento da luta antimanicomial, cujo lema por uma sociedade sem manicômios contém a radicalidade, isso é a raiz, da ruptura com uma lógica e uma prática que não podem ser senão em outra sociedade. O manicômio não é apenas um prédio, então a gente por uma sociedade sem manicômio implica em uma outra sociedade. como são as lutas de trabalhadores urbanos e rurais, as de tantos movimentos sociais que a gente aqui teve brilhantes exposições, movimento negro, movimento indígena, quilombola, LGBT, feminista, sem terra, sem teto, na medida em que implicam numa luta de formas de existência impedidas sobre o capital. então eu queria atentar para a radicalidade que é a lutante de medicalização também. A filósofa húngara Agnes Heller denomina de necessidades radicais todas aquelas necessidades surgidas ou de tal forma atualizadas na sociedade capitalista que não podem ser satisfeitas nessa mesma sociedade. Daí a sua radicalidade. Ela não pode ser satisfeita. Por exemplo, sexismo e racismo não surgiram sobre o capitalismo, mas foram poderosamente atualizados no capitalismo. Nesse sentido, são necessidades ancoradas em condições concretas do mundo social ao mesmo tempo que são a negação desse mesmo mundo. Ou seja, aqueles que são sujeitos dessas necessidades são sujeitos da ação transformadora no mundo também, porque estas necessidades que tem não podem ser satisfeitas nesse mundo. E aí, se a gente pensar, ainda que o panorama atual por vezes pareça que estamos caminhando sobre terra arrasada, e aí todos os dias a gente se depara com uma nova coisa, um novo massacre em todos os níveis, simbólico, concreto, e a sensação de impotência frente a tantos golpes, apesar disso, nós não estamos sem nossas forças. A gente já viu que não estamos sem nossas forças, mas eu vou dar um pouco mais de dados. Tem um grupo de estudos sobre educação e protestos sociais na Unifesp, Universidade Federal de São Paulo, ela aponta, por exemplo, que o número de greves e outras formas de protestos sociais, manifestações e atos de rua, ocupações de terras e de indivícios públicos, na atualidade, supera o número de greves e manifestações do final dos anos 70, de 1970 e início dos anos 1980, quando a gente teve o novo sindicalismo no Brasil, modelo para o mundo que depois veio a desembocar na criação do PT e da CUT. Então, hoje em dia, nós temos até um número maior nessa época de protestos sociais. Só que o que acontece? Por que a gente não se lembra? Todo mundo, pelo menos, já viu, lembra das greves no ABC, no início dos anos 80, que foi o marco, mas a gente pouco sabe falar, não sabemos falar das lutas que participamos, mas a gente perde na contagem dos dedos. E perdemos na contagem dos dedos, talvez porque, com exceção de determinados momentos, como na greve geral de abril de 2017, e Oxalá na de sexta-feira, agora, ainda temos mais uma remarcada, esses movimentos apontam para a prevalência de lutas fragmentadas, isoladas, com pautas particularistas. Então, nós estamos falando de, existe muita luta, mas são lutas que não se juntam, que não têm uma pauta única, que não têm uma unicidade. E daí, que isso nos coloca uma questão, que é que as lutas organizativas, elas precisam construir síntese coletivas. em alguns casos, de maneira mais permanente, em outros, mais fluidos. Quer dizer, a gente aqui, do movimento contra a medicalização, no fórum, em determinados momentos, nós caminhamos para as nossas especificidades, mas também em determinados momentos, da necessidade de unificar. E assim por diante. Mas essas sínteses são fundamentais, porque cada luta tem que saber que sem as desmais, lutas, ela não vai. Então, essa é a dimensão que eu queria trazer. A gente acha que tem um momento marcado pela fragmentação e a necessidade de unificação, mas também dentro dessa condição de radicalidade das lutas. Retomar essa dimensão das lutas como o que significa algo que elas são a negação viva desse mundo que está aí. Para finalizar, eu vou tomar uma citação que eu já fiz aqui nessa casa há mais de um ano, mas não nesse espaço. O psiquiatra e psicanalista francês Christophe Dejoux, que se dedica aos estudos do sofrimento produzido no mundo do trabalho, ele faz a crítica da definição da Organização Mundial de Saúde que conceitua a saúde como um estado de completo bem-estar físico, mental e social. Porque esse tal estado de bem-estar simplesmente é uma abstração, ele não tem existência concreta. O que é um estado de bem-estar social, físico e mental? Não existe isso. Nesse sentido, a saúde mental seguramente não seria um definível e abstrato porque deslocado do mundo bem-estar psíquico. para o autor o saúde é quando ter esperança é permitido. E eu complementaria o Dejoux, saúde é quando construímos coletivamente essa esperança. É isso, obrigada. e aí o dejude o dejude o dejude Obrigado.